Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Gostaria que você falasse sobre o acúmulo de função em postos de serviço. Olha só, como que seria o acúmulo de função? E aí seria interessante se você tivesse me falado aqui quais são os tipos de acúmulo de função, beleza? Mas a gente falou aqui no vídeo passado sobre você fazer desvio de função. E eu deixo aqui o meu alerta, tá? Cuidado para você deixar de fazer alguma coisa achando que é desvio de função e não é, beleza? Igual uma vez eu trabalhava num posto que a empresa pedia para a gente acompanhar o funcionário até ele chegar no final do muro onde tinha um ponto de ônibus, que o funcionário era assaltado ali e a presença do vigilante ajudava a inibir assaltos, beleza? Tinha vigilante que achava que aquilo ali era desvio de função. Não, não tem que tomar conta não, o cara está lá na rua, estou aqui dentro. Mas o cara lá que ele fala é patrimônio da empresa, é um funcionário. Um dos maiores patrimônios que a empresa tem são os funcionários dela. Então cuidado você deixar de fazer alguma coisa achando que é desvio de função e não é. Então eu uso também aquele exemplo que eu dei no vídeo passado. O vigilante subiu na cadeira para trocar uma lâmpada, o cara veio, deu um tiro na barriga dele e levou a arma dele embora. A gente também viu o cara trocando água e sendo assaltado no momento que ele estava trocando a água com um galão de água ali. Então é isso, é tipo de desvio de função que é perigoso. Ah, como de função seria o quê? Porque você ser vigilante, ser supervisor e está trabalhando de... Então assim, é difícil acumular função, não tem como você botar o vigilante de várias coisas ao mesmo tempo. Tem como você fazer desvio de função e eu falo, deixa as duas dicas. Não faça coisas que não cabem a um vigilante fazer, trocar água de galão. Nesse aqui você está em um poço fechado, a água é para você mesmo, você vai trocar, beleza? Outra coisa, você está trabalhando em uma agência bancária, você está trabalhando na lotérica, você está trabalhando em uma clínica hospitalar, ficar trocando água ali e alguém passa do seu lado, tira sua arma, beleza? Então, e outra coisa também que eu falei, tome cuidado de você negar de fazer o seu serviço achando que aquilo não é atribuição sua e é, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.